Música de Abertura Tudo belezinha? Eu quis trazer esse B7 Boy É uma demo também, tá galerinha? Então esse jogo tá pra sair ainda Por enquanto não tem outro tipo de linguagem Tem um friozinho aqui, música e só Vou tá jogando pra primeira vez, tá galerinha? Então Música de Abertura 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 Então, coletar cortes vermelhas, incrementa o sangue. Aqui é o checkpoint, energia, óxido de energia azul, BC, óxido de amarelo. Ele tem uma pegada de Mega Man, então... O que a gente tem aqui? A gente tem essa esquivinha. Tem um ataque aqui. Tem uma habilidade de skin ali, né? Quem é tu? Resistente. É... Como sempre, né galerinha? Esses jogos mais... Famosinhos aí, são mais jogos americanos, né? Esse aqui é o quê? Eu espero que quando eles lançarem esse jogo, eles alminos tenham... Tem aquela consideração, né? E... Colocam em PT-BR, né? Porque... Jogas assim... Ou mesmo em espanholzinho, né? Pra... Ter melhor entendimento. Mas até então, tá legal. Eu vou deixar na descrição, é... O que a história do jogo se baseia, tá? Tá... Tá mais fácil aí. Beleza. Resistente. Tem 20%. Tem um contador de hits ali. Tem... As esquivinhas ali, né? Qual que é a outra especialzinha? É essa aqui. Beleza. Hum... Bem estilo Mega Man, tá galerinha? Bem estilo Mega Man mesmo. Tirando os ataques, né? Ah... 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 Teleporte. Tá... Como é que eu vou fazer esse teleporte, hein? Tá... São pontos... Medalhas... Dinheiro... Tempo decorrido. Ah... Beleza. Estão pegando os resistentes aqui. Da resistência. Checkpoint. Será que tem que fazer alguma coisa? Não, né? Bom... Parece que ele é na base das transformações, né? Ah... ... Ah... ... That's it Beleza Bom, é um joguinho Até de boa né galerinha Não tem muito Muito o que dizer sobre o jogo Ele tem essa pegada aí De Mega Man Essa aí Dando porrada e Que boas Ah, valeu Sucesso Muito legal Ah Quando eu vou no checkpoint Enche meu sangue E enche minha especial Beleza Peraí, eu vi um negócio aqui Hum Hum Ah Eu achei que tinha alguma coisa ali pra baixo Mas enfim Bom, a música tá boa O gráfico tá da hora Não tenho o que reclamar Mesmo realmente o que faltou Foi só as legendas mesmo E como sempre Eles esquecem Que o Brasil existe né Então E aí Peraí, essa aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, eu estou andando para o rumo, porque eu não sei para onde a gente tem que ir, mas eu estou indo. Tá, como eu ativo essa skin? Ah, parece que já está ativado eu acho. E aí, dá? Ele lembra muito ao mesmo Sonic pela velocidade dele. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, a gente perdeu moeda? Não, mas o dinheiro perdeu. Ué, espera aí. Ah, é um Fresh Treva galerinha, olha aí, é um Fresh Treva. A gente pode ir na primeira, primeira parte, segunda parte e terceira parte. Beleza. Esse aqui eu acho que é essa habilidade que ele está usando, né? Então ele vai ter mais habilidade aí. Vamos ver até onde a gente chega. Bom, o jogo não é muito difícil não, galerinha. É só... Eu só estou correndo mesmo por causa desse tempo aí, ó. Eu não sei se a gente ganha alguma coisa, né? Mas... Dá para jogar de boa. É um jogo que tem violência nem nada, então recomendo para as crianças também. Ah, eu achei que tinha alguma coisa aqui, mano. Ah, sério? Ah, só porque eu falei que o jogo não é difícil, talvez resolva dificultar. Ahahah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rápido? Rápido? Ah! Boa! Ah! Espera aí! Perido! Beleza! Beleza! Vamos descobrir o que você tem! Para ver, aqui não tem esquiva, né? E aí 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 Oh, ele não fica lá no alto Vou morrer Ah, pelo amor de Deus, mano Nossa, que difícil, tá doido Vamos descobrir o que você tem Vou ganhar aqui no macete, hein, galerinha Ah, ali ele vai pra cima, mas ele não... Vem ganhar no macete, tá, galerinha Vem no macete mesmo Beleza Let's do it B? É, considerável, né? Vamos usar a base e tal Aqui a gente só é um garoto normal, né? Calma, aqui não tem nada, não dá pra interagir com nada Ah, não dá pra interagir com nada Tá, comando... Aparator Não dá pra interagir com nada E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, esse aqui é a lojinha para a gente comprar. Melhorar o sangue, né? Hum... 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 Boa Boa Como eu estava falando galera então é Acho que isso aí Acho que depois a gente pragar o como é que é esse jogo Bom Ele tem uma pegada muito grande do Mega Man Ele parece ser fácil mas... Ele não é bem fácil não Os inimigos simplesmente são fáceis Mas os chefes, pelo que eu vi aí Vai ter que matar eles na manha Descobrir os pontos fracos e na manha com eles Mas é legal, o jogo é interessante É uma coisa que vai na minha agenda Vai ficar mais interessante ainda Tem isso aí Guilherinho, espero que vocês tenham gostado Ou não Não esqueça de comentar Dá um tapa no like Divulguem esse vídeo Para que a gente possa ter mais inscritos E sempre trazendo conteúdo novo Para vocês E como sempre Jogos diferentes Que é a nossa pegada E o intuito do canal Sim, sim Eu lembro Eu quero que o Hitokini Saí daqui Falou Até mais Ui Fogo melhor Feio nada Outro O que é isso? O que é isso?